Imagina tu vendo televisão, irmão Vamos voltar à realidade A mensagem distorcida da espécie com utilidade Mas há mais um pouco quem chora atrás dos restos de macaz Negui, despertador, big brother, eu não aguento o quarto Só troca seu quarto, seu tempo, sentado, seu trago Seu trampo, sentado, sem ser vindo, sem ver sentido Sem tempo, seu estado, no estúdio, na vista, intenção do inimigo Papai Noel, veste vermelho e se traz coca Te lacra na embalagem dos puros, interesse e troca Não tem como sair, mas já nem nota É que o mundo é de plástico e tem que vir de no infercal que nos sufoca Então Vamos fazer o que é real pra nós, parceiro Só isso Sentimento, moro, tá faltando sentimento pra caralho no mundo, mano Eu acredito nisso, que as pessoas tem que divulgar o que é pra ser divulgada Mas o que é real, igual é aqui Igual acontece aqui, é um só caminho